E eu disse que como eu tenho, antes, todo o que é um amigo, eu tenho que falar, e, doito, dois, dois anos, eu tenho que falar, dentro de ele, eu tenho que falar, e eu tenho que falar, não tem ideia, porque é, porque é, porque é, porque é que não tem de, ao que eu vou dizer, eu não quero falar, mas, ao mesmo tempo, que é, se você falar, é uma coisa que eu estou falando. Eu não tinha ideia, agora que estou falando de senhor Adal, eu estava com a ideia de, por... substituir por Jorge, outro nome, não sei o que é. Já sabia, não. Mas já estava claro. Mas é interessante a pergunta. Se usa um pouco muito como um dicionário. É um dicionário interessante porque mostra uma maneira de como se usa palavras. Isso não está melhor do que a língua. Eu entendo? Sim. Não, é um located p서� escalamos. Mas é importante? Não, não é isso aí, só o que eu não tinha disparado.